Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só fazer uma nota e deixar uma pergunta, que tem a ver de alguma maneira com a intervenção que fez o Sr. Deputado Paulo Neves, que não está cá agora, que tem a ver com as escolhas que é preciso fazer entre, por um lado, aprofundar e promover a autonomia das regiões autónomas, peço desculpa o pionasmo, e ser coerente com isso. Nenhum verdadeiro autonomista quer uma intromissão do Governo Central na definição dos investimentos estruturais para as regiões autónomas. E é isso que o PSD não é capaz de compreender e está a usar este processo do Plano Nacional de Investimentos para fazer uma política e uma intervenção eleiçoeira e que, de alguma maneira, coloque em causa o próprio processo de desenvolvimento e de autonomia das regiões autónomas. E, portanto, o Plano Nacional de Investimentos não deve, nenhum autonomista quer, estou certo que nenhum Governo Regional quer, que tenha uma listagem dos projetos estruturantes para as regiões autónomas. O que deve ter, e sim, é a possibilidade de eventualmente poder contemplar verbas no quadro até dos projetos de interesse comum que estão previstas em lei de finanças regionais para poder eventualmente introduzir projetos estruturantes para as regiões autónomas. Portanto, lamento profundamente esta intervenção do Sr. Deputado Paulo Neves. Segunda nota para terminar. O Sr. Deputado do CDS é useiro e vezeiro em personalizar o ataque político. Não é habitual, não é fora de hábito. Mas, Sr. Deputado, se é para falar do passado, podemos lembrar que foi o Sr. o responsável pela redução mais alta das pensões em Portugal. Que foi o Sr. o responsável pela redução do rendimento social de inserção em Portugal. Que foi o Sr. o responsável pela redução mais grave do complemento social por idosos. Foi, no fundo, o Sr. o responsável pela maior corte nas proteções sociais em Portugal. E, por isso, é preciso um desplante enorme de fazer este ataque pessoal, que é useiro e vezeiro ao Sr. Ministro. Muito obrigado.